Hummm, safadinha! Vai comendo! Vai comendo! Aqui! E eu vou fazer o que, gente? Dançar também, sei lá! Me dá a guitarrinha ou álbum? Caralho! É bom nós dois que vamos acalhar! Dá isso aqui pra ela, porque ele senta a cor! Você pode vir aqui, gente? É lindo em álbum! Tá filmando, meu filho! Tá filmando, Zé? Vai pro YouTube, de boa! YouTube não, Zé! YouTube não, Zé! Depois é pro Orkut! Depois é pro B.O. Acho que é isso, meu filho! Ah, é lá do Botão, né, Zé? Botão, caralho! Botão, ó! Segura aí! Ela quer! Meu carinho aberto! Me pede depressa! Meu beijo, Dudu! Desejo de amor! Eu acho que eu vou ser uma onça aí! É, também! Toda maneira! Menina, ligeira! Faz charme pra mim! Provo! Ela não faz ali, tá? Só ela que não sabe do jeito que eu... Só nada que ninguém mais faz! Só bota aí, bota aí, bota aí! Só uma ar pesticides,UCHAVistas! O caminhão! No frenicle! 像 Kon csivinha! T预